Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo E no bailão, ela gosta de bailar Ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no beat, anita Escuta a batida, no nada ela vira Dançarina Cara, que doida pra sentar Cara, que doida pra sentar Doida pra sentar Subra a mãozinha, vou descer, vou instigar Subra a mãozinha, vou descer, vou instigar Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo E no bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no beat, anita Escuta a batida, no nada ela vira Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Joga, joga Vou provocar, vou descer, vou instigar Vou provocar, vou descer, vou instigar Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo E no bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no beat, anita Escuta a batida, no nada ela vira Dançarina